Parabéns, vamos pra quem hoje? E parabéns hoje pro Nando Reis, cantor e compositor, maravilhoso, né? Fernando Pavão, lindo, galã, esse aí, lindão. Carlos Villagran, o ator que fazia o Kiko no Chaves também, que é mexicano, né? E o Flávio Machado, ator, locutor, foi meu colega no teatro, maravilhoso, Flávio Machado. Tá aí, continua bonitão. E é isso, vamos... Não temos saudades hoje? Hoje não temos saudades, graças. Então vamos fazer o seguinte, uma dica bem rápida e a gente já volta, porque aqui, ó, tá sim de assunto pra você acompanhar com a gente, até já. E vamos contando aqui, né? Vamos lá, vamos contar as notícias? É, falando em emoção, Preta Gil mantém a agenda de show. Depois de ter anunciado a descoberta de um câncer no intestino, Preta Gil tomou decisão sobre seus shows que já estavam agendados para o próximo carnaval. Por meio de sua assessoria de imprensa, a cantora resolveu manter o bloco da Preta, que lembro que eu tinha até falado aqui, meu Deus, né? Verdade. É, tradicional evento que abre a folia no Rio de Janeiro, anualmente, e arrasta milhares de pessoas, incluindo a presença de famosos. A princípio, o bloco dela está mantido, afirmou a equipe da artista nesta quarta-feira. Que bom, que bom, porque eu acho que isso vai ajudá-la a melhorar, né? É, então, mas eu entendi, assim, nessa nota, quando eu li, eu fiquei com a impressão de que a presença dela não está confirmada, mas que o bloco vai sair, né? Até, inclusive, porque eu imagino que os compromissos com as pessoas que já estão comprando, né? Exatamente. Porque isso começa uma programação muito antecipada, né? Antes do carnaval, começa a se bobear no ano anterior. Então, eles vão manter a programação, mas eu não entendi que ela vai estar lá, porque não se sabe o rumo do tratamento. O tratamento, começa hoje, né? Exato. Hoje, na segunda-feira. Como é que ela vai reagir? A gente está torcendo para que corra tudo muito bem, que ela consiga estar lá em cima, com toda a energia do mundo, né? Exatamente. É, eu acho que se ela puder, vai ser bom para ela. Vai ser maravilhoso. Mas mesmo que ela não esteja, o bloco esplando lá, eu acho que ela vai ficar bem, né? Sem dúvida nenhuma. Isso aí. Nossa torcida por ela. Torcida total. E o pai, Gilberto Gil, falou pela primeira vez sobre preta. E na noite de ontem, o cantor Gilberto Gil postou uma mensagem de apoio à filha, assim, pretinha, desde que você nasceu, tudo em sua volta realçou para mais bonito e intenso. Lindo, né? Sua força sempre foi um exemplo para todos nós. Estamos com você. Ele ainda colocou um trecho da música Realce. Se a vida fere com a sensação do brilho, de repente a gente brilhará. Essa música é um hino, né? Isso, limpa. Ela é maravilhosa demais, né? Com a força do pai, com a força da família toda em volta dela. Pois é, o filho, o marido. A chance de sucesso é gigante, né? Então a nossa torcida também está junto com todos aí, tá bom? Volto já, dou um recadinho e já vem. Já, já. Tá bom, querido? Tá bom, meu irmão. Quentou com BBBs, né? Sabemos os nomes de alguns agora, né? É, já vão começar com essa história do BBB, porque é bem quentinha, né? Então, olha só, a lista completa de participantes do BBB 23 deverá ser divulgada a partir de hoje, né? A Globo não divulgou ainda a agenda exata de horários de divulgação dos participantes, mas já começou. Já está no ar no meio da programação, né? Os anúncios dos participantes eram feitos dentro da casa do BBB, por Tadeu Schmidt, que estará acompanhado de Ana Clara, né, Lindinha? Se seguir o padrão dos anúncios de anos anteriores, serão divulgados de forma intercalada, como está sendo mesmo. Os participantes anônimos, Pipoca e Famosos, né? E o resultado da casa de vidro já foi divulgado. Gabriel, lindinho, aquele menino de, acho que é Ribeirão, né? O pegador. O pegador. E o Paulo é aquele que tem aquela folhinha com o bumbinho, né? Aquela lista, né? E a Paula estão no reality. A Paula é aquela morena bonita, essa daí, né? Você gostou desse resultado? Olha, eu queria muito que aquele menino ruivo tivesse, torci muito por ele, o Manuel, né? Mas a menina não, porque a menina realmente era complicadinha demais, né? É meio exagerada. Então, né? Mas se o pessoal gosta de complicação em reality, devia ter postou ela. Mas parece que ela xingou o público lá na casa de vidro. Xingou, eu vi essa cena. E o Petit e tal. Então aí, acho que também era um pouco demais. Eu não entendi, parece que ela estava ali para agradar todo mundo, ela queria ficar agradando. Aí vieram uns haters ali, falaram umas coisas para ela, ela não gostou, começou a mandar todo mundo para o espaço. Coisa foi meio complicada ali, foi estranho. Então ficou o Gabriel e ficou a Paula, mas já tem mais gente. Tem? É, já tem camarote, viu? Quem? A Aline Virgley, que a gente falou, ex-grupo Rouge. Sim. E que é casada com aquele lindo do Igor Hickley. Essa daí, ó. Casada com o galã Igor Hickley, que fez muitas novelas na Globo, muitas novelas na Record TV. E que se declarou, disse que o casamento deles é aberto. E é muito amigo do Rafael Cardoso, né? E agora acabou de sair o Pipoca também, que é o César, que é um enfermeiro de 34 anos lá de Salvador. Bombadão, olha lá esse, bonitão aí, ó. Eita, olha lá. Tem muitas tatuagens e tal. Simpático, né? Tem uma cara de simpatia, assim, né? Verdade, verdade. Vamos ver. Bom, por enquanto são esses quatro que já estão na casa. Por enquanto esses quatro. Tá bom. Então, quando sair mais alguém aqui no meio do programa, a gente passa pra vocês também. À medida que os nomes vão chegando... Exatamente. A gente vai anunciando aqui. Isso aí, tá bom? Vamos falar de que agora? Agora, vamos falar do meu amigo, que eu não entendi essa história. Gustavo Mendes rebate acusações de mentir sobre tentativa de assalto. O humorista Gustavo Mendes, que foi agredido em uma tentativa de assalto na madrugada da última quinta-feira, lá em Juiz de Fora, Minas Gerais, usou a sua rede social pra rebater as acusações de que teria mentido sobre o caso. Ele falou assim, será que eu menti sobre o assalto? Olha, não queria de jeito nenhum aparecer assim pra vocês. Mas assim que eu estou hoje, quarta-feira, dia 11 de janeiro, ontem, né? Ele falou assim, eu fui assaltado, uma tentativa de assalto. Achei que eu tinha tomado uma pedrada só, mas foram duas pedradas. Porém, hoje o delegado do caso fez uma coletiva de imprensa em que, ao responder uma pergunta, se por acaso não fosse uma tentativa de assalto, eu poderia responder por denunciação caluniosa? É bem verdade, qualquer um que mentir sobre uma tentativa de assalto, fazer uma denúncia mentirosa, pode sofrer o dano de uma denunciação caluniosa. Foi o que o delegado respondeu. E muita gente está vindo pra cima de mim, ele diz, dizendo que eu menti. Poderia ser mentira, mas enfim, as imagens estão aí. Eu espero que peguem esse sujeito logo, pra que juiz de fora possa voltar a ficar mais um pouquinho, mais em paz, né? Enfim, tantas coisas que eu só posso dizer sobre o que eu senti na pele, que vivi nos últimos dias. Obrigado, boa noite a todos, e é isso, disse o Gustavo. Está bem revoltado, né? E é porque, é, se foi mesmo um assalto, quer dizer, depois ainda... Tomando pedrada na cabeça, se acusado de mentir, né? Exatamente. Complicado. Ainda, quer dizer, ainda que não tenha sido um assalto, né? Mas que ele está agredido, ele está ali, as marcas estão ali, né? Alguma coisa aconteceu, precisa ser muito bem apurada, e as pessoas não podem julgar, né, nas redes sociais, antes de terem certeza do que aconteceu, né? Então, quer dizer que o delegado deu uma entrevista e alguém perguntou, né, se alguém faz uma... né, se não fosse um assalto, o que aconteceria? Aí o delegado respondeu. Aí tem gente tomando isso como verdade, quer dizer, fizeram uma suposição. É, exatamente, era uma suposição, e o delegado respondeu em cima da suposição, e aí já acharam que ele estava mentindo, né? Entendi. Então, tá, vamos aguardar essa história aí, né? Tá bom. Precisa ser apurado. Luciana Gimenez relata muitas dores após cirurgia. Ah, eu vi, ela gravou um vídeo, né? Na madrugada, nesta quinta-feira, Luciana Gimenez voltou a falar, é ontem, ela tinha feito um vídeo, né? Assim, ela estava ainda meio groguinha e tal, né? Sobre sua recuperação. A apresentadora precisou passar por uma cirurgia de emergência, após fraturar a perna em quatro partes, enquanto esquiava em Aspen, nos Estados Unidos. Cada dia é um dia, e hoje, ela disse, isso foi hoje, ela disse assim, hoje tem sido bem difícil, pois as dores continuam, a medicação tem ajudado a suportar, mas só quem passou por isso entende a dor e o incômodo que é colocar pinos e parafusos pelo corpo. Desabafou pela rede social. É, ontem ela tinha, no vídeo, ela tinha falado, agradecido aos médicos, disse que ela ia conseguir voltar a fazer tudo o que ela fazia, inclusive os exercícios físicos e tal. Só que hoje, ela fez esse desabafo, a gente que está sentindo muita dor. É porque, né, o pino é o pino, né? Não é uma coisa natural no corpo da pessoa, né? É, o organismo tem que se acostumar com aquilo, reconhecer aquele corpo estranho que está ali. É, tem gente que tem rejeição, né? Sim, sim. Exatamente, tomara que dê tudo certo aí. É, e foram muitas, foram múltiplas faturas, né? Muitas faturas, né? No mesmo osso, então, realmente uma situação bem complicada. Tem alguns comentários chegando aqui a respeito do BBB, depois, quando você anunciar mais algum, aí eu vou e comento aqui o que o pessoal está achando de quem veio da Casa de Vidro, se quem deveria ter ficado era outro ou não, e o que está achando desses nomes aí que estão sendo anunciados para o BBB deste ano. E logo mais tem? E em rede social, Jane Miranda, suposta filha de Gretchen, fala sobre o acidente. Tá bom. E também o Ronaldo Fenômeno, que pediu a namorada em casamento. Ah, é? Olha, romântico, que bom. E agora já são cinco. Quem sabendo que já tem mais um nome no BBB anunciado. Conta, Leão. E uma linda, Bruna Gripal, que tem um corpo escândalo essa menina. Bruna Gripão? É, Gripal. Gripal. Atriz de novelas da Globo, fez várias novelas na Globo, essa linda aí, e tem um corpo espetacular. E parece que tem uma rixa dela com uma outra pessoa que talvez esteja aí na casa, mas por enquanto eu não vou nem dar esse spoiler, porque por enquanto ela está, Bruna Gripal. E ela agora é influencer, além de atriz, ela é influencer também e vai causar, hein, certamente. Eita, você está gostando até agora, Leão? Estou gostando. Está ficando bom esse negócio, está certo. Daqui a pouquinho a gente conversa mais, está bom? Mais um na casa. Tem mais um? Conta. São seis agora, o representante do agronegócio. Ah. Gustavo, bonitão, 27 anos, fazendeiro e empresário, de Primavera do Oeste, Mato Grosso. Ah. Olha isso aí, bonitão. Está vendo? 27 anos, ele é de Primavera do Leste, Mato Grosso. Está aí. Vamos ver. Ele está bonito, né? A mistura está ficando boa. Está. Acho que essa questão... Mas eles sempre fazem isso, né? Um de cada lugar do Brasil, um com cada profissão, profissão diferente também. Uns ricões, uns menos ricos. Sim, sim. Uma coisa assim, né? Está bom, daqui a pouquinho você conta mais, querido. Obrigada, viu? Está contada. Muito bom. O que mais você conta, meu amor? Vamos lembrar quem está já na casa. Sim, a listinha é revelada até agora. Então, tem... Bom, no camarote, na pipoca, já tem os dois meninos da casa de vidro, a Paula e o... Como é o nome dele? É, Gabriel? Gabriel. O Gabriel e a Paula. Depois temos o César e o Gustavo, que é o fazendeiro, né? O César, que é o enfermeiro salvador. O Gustavo, que é o fazendeiro de Mato Grosso. E no camarote, nós já temos a Bruna Gripal e a Aline Virley. A Aline Virley, essa questão do casamento aberto, aquela coisa toda que a gente já falou, então, promete render ali dentro. E a Bruna Gripal é a grande, vamos dizer assim, concorrente, vamos dizer, de Yasmin Brunet, porque as duas pegaram o Medina, o Gabriel Medina. Então, se por acaso estão dizendo que a Yasmin... A Gripal é... É atriz e influência. Mas foi depois da Yasmin? Foi depois que terminou? Eu acho que não. Eu acho que foi antes. Ah. É, um pouco antes, acho. Antes. E eu tenho a impressão que tem ali uma rivalidade entre ela e Yasmin. Estão dizendo que a Yasmin vai estar também. Então... Será que necessariamente duas mulheres que ficaram com o mesmo rapaz precisam ser rivais? É, precisam ser rivais. Ou, de repente, podem ficar super amigas. Sim. Porque tem essa coisa... Falando mal dele. Exatamente. Ué. O que seria também divertido. Não deu certo com nenhuma das duas. Exatamente. O que ia ser divertido de ouvir também, né? Exatamente. Então, promete isso aí. Agora, é Gripal mesmo que fala o nome dela. Se eu ler, se eu peda a lei, eu vou falar Grifão, porque P-H, né? A gente não lê F. É, exato. Mas é Gripal. Não é Gripal, não. É Gripal mesmo. Não, é Gripal mesmo, é. E ela fez várias novelas na Globo, fez novela das seis, acho que fez Malhação também. Fez várias novelas. Ela tem um corpo espetacular. É, ela é linda. Acho que é um dos corpos mais lindos que ela... Aliás, tem uma coisa que a Gabriel Medina tem, é bom gosto, né? Bom gosto. E as mim também é deslumbrante. É, as mim também tem um corpo lindíssimo. Tem comentários da galera aqui, ó, falando sobre essa listinha, o que o pessoal tá achando? Bora lá, gente. Vamos comentar. A Inês tá dizendo aqui, ó, que preferiria o Manuel e a Paula dentro da Casa de Vidro. É, eu também. Que ela deixaria o Gabriel voltar pra casa. Aí, a Marivalda tá dizendo que o Manuel se perdeu no discurso. Acharam ele amorzinho demais e o povo quer treta. É, porque eles acharam... Tô com medo de repetir o Thiago Abravanel. É. Né, que era paz e amor demais e tal. É verdade. Então, acho que foi aí que ele se perdeu, né? Por outro lado, tem um comentário aqui do Alex, dizendo aqui, ó, a Aline, segundo a Karen Rio, sua ex-colega do RUGE, é paz e amor. Passa pano pras pessoas. Será que já temos uma plantinha na sua fotossíntese? Vamos lá. Eu queria Giovanna e Manuel na Casa de Vidro. Nossa, tudo errado o que você queria, coitado. Né, Alex? Tava totalmente na torcida contrária. Ela queria os ruivos. A Giovanna entregou mais que o BBB-22 dentro da Casa de Vidro. Pior que é verdade, ela gerou assunto. O tempo que ela ficou lá dentro, o Twitter só falava dela. O tempo todo foram atrás dela, dos tweets antigos dela, do que ela já tinha falado, das bobagens, do ex, de uma rivalidade que ela teve com uma outra menina, que ela ficou com o ex. Gente, mas tem tanto assunto em cima dela. Aquela coisa de racismo, tudo, né? Tudo, tudo. Ela passou por tudo. Agora, por outro lado, o Manuel, dos recortes que eu vi também, o pessoal compartilhando no Twitter, ele teve uma hora um treteteiro e uma briguinha light com o Gabriel, né? Ah, é? Foi. Uma coisa assim meio... Muito light, é. Não vi. Né, é isso, é aquilo, não sei o que. Foi meio assim, né? Não foi nada de briga, assim. Mas teve ali um desentendimentozinho. Eu achei que nessa discussão, o Manuel se perdeu um pouquinho. Porque ele meio que acusou o Gabriel de fazer uma coisa, e aí o Gabriel foi fazendo perguntas, perguntas, e ele meio que, sabe, ficou meio sem resposta. Era uma acusação um pouco vazia, e aí o Gabriel conseguiu encurralar ele, e ele ficou meio... Aí eu já percebi... Quem é fã de BBB, tá ali atento, né? Tá, atento a tudo. Então, na hora de votar, vota. Então, eu percebi que no discurso, pode ser que o Gabriel renda mais lá dentro. Na argumentação, na discussão. Bora ver, né? Me deu essa impressão. Posso estar bem errada. Já tem dois riquinhos que não precisam ganhar, assim, pela grana não precisa, né? Porque o fazendeiro e esse menino aí, que pelo visto, o Gabriel é riquinho também, né? Tá certo. Bom... Dá pra contar mais ou mais? Eu acho que não dá tempo, a gente tem quanto. Não? Então, só meus parabéns. Acabou. Então, vamos terminar com uma homenagem, uma despedida, né? Que a gente não deu a notícia aqui, mas a gente faz a homenagem aqui no nosso Revista da Cidade ao Jack Black. Pode rodar. Jeff Beck. Vamos lá. Até porque Jack Black é um ator. É, exato. Só de rodar.